Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Gente, no vídeo de hoje eu estarei fazendo um arroz com pequi, olha gente que delícia, cheirinho maravilhoso. Então vou estar mostrando para vocês como que eu faço o meu arroz com pequi, tá bom? Mas antes, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, tá bom? Então gente, agora bora preparar o arrozinho com pequi. Olha gente, como esse pequi tá lindo, olha que cor maravilhosa, tá lindo e o cheiro tá maravilhoso gente, por aqui. Então agora eu vou ligar o meu fogo, aí eu coloco um pouco de óleo. Aí aqui gente, eu tô usando 10 piqui, mas aí você pode usar mais ou menos, vai aí do gosto de cada pessoa. aí eu vou deixar ele assim, ó, no óleo um pouquinho. Aí aqui agora eu vou colocar alho com sal. Gente, vocês me imaginam o cheiro que tá aqui, que delícia. Piqui com frango também, gente, é uma delícia. Um franguinho caipira, hum, mas é bom, gente do céu. Aí, agora aqui eu vou colocar o arroz. Dá mais uma misturadinha assim, ó. Aí agora eu vou esperar esse arroz aqui dar uma douradinha, aí eu vou misturando aqui e já volto aí com vocês. Prontinho, gente. Aí agora é só colocar a água. Prontinho, gente. Aí agora é só deixar cozinhar aqui e depois colocar a segunda água. Aí se você quiser, você pode colocar aqui nesse momento, você pode colocar também coentro, salsinha ou cebolinha. Aí isso eu vou deixar pra mim colocar por último, na hora de finalizar. Então agora eu vou tampar aqui e deixar cozinhar. Então agora eu vou colocar aqui. Então agora eu vou colocar aqui. Pessoal, eu já terminei de fazer o arroz com piqui. Olha que delícia. E, gente, o piqui tem que ter muito cuidado porque você não pode morder o piqui, pra quem não sabe, né? Porque o piqui lá dentro dele tem espinho. Então você não pode morder. Aí você raspa assim, ó. Aqui a colher tá grande, gente. Mas aí você raspa assim, ó. Aí sai essa polpinha aqui do piqui. Mas não pode morder, tá, gente? De jeito nenhum. Aí aqui eu tenho cebolinha e coentro. Aí eu vou jogar um pouquinho aqui por cima. Mas se você não quiser jogar, não precisa, gente. Aí se você quiser deixar ele assim por cima, pra ficar bonitinho. Aí você deixa. Aí se você quiser também, você vai fazendo assim com cuidado, ó. Porque o piqui fica mais lá no fundo. Tá vendo? Aí você vai levando a cebolinha, o coentro ou a salsinha. Assim lá pro fundo do arroz. Aí é só você ir misturando assim, ó. Devagarzinho. Olha, gente, o piqui, que delícia. Eu amo, gente, o piqui. Uma delícia. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. Então é isso, gente. Aí agora eu vou colocar aqui no prato aqui. Pra mostrar direitinho aqui pra vocês. Prontinho, gente. Eu já coloquei aqui, ó. O arroz aqui no prato. Olha, fica bem soltinho. Olha que delícia. Aí igual eu falei pra vocês, gente. Aí é só você pegar aqui assim. Deixa eu segurar aqui pra mostrar direitinho. Aí você raspa assim, ó. O piqui. Assim com a colher. Tá vendo? Aí sai tudo. Aí você pode comer de boa. Você não pode morder o piqui. Porque lá dentro tem espinho. Então, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê seu like. Se inscreva no canal. E ativem o sininho das notificações. Tá bom? Então, gente. Super beijão pra todos vocês. Muito obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chuvinha boa na roça. Coisa linda de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.